Tu és divina e graciosa, estátua majestosa Do amor por Deus esculturada E formada com ardor Da alma da mais linda flor de mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente De luz formada numa tela deslumbrante pela Teu coração junto ao meu lanceado Pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do afante peito teu Tu és a forma ideal, estátua magistral A alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação que em todo o coração